Ei, aumenta o som desse paredão Aqui, tá tudo em dia, viu mãe? Vem com a dona É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota, brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessas nunca mais ele vai ter A minha marquinha é marquinha do sol É sol de verão Vinte e vinte, viu mãe? Vinte e vinte e vinte, viu mãe? Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok Bota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter 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 Ele pode rodar, mas não vai achar Uma bebê igual a mim, ai, igual eu Nunca, jamais Tá gravando? Tá tudo pronto? Aumenta o paredão que agora ele vai pipocar Era só o que faltava Hein? Vou apertar o play e o paredão vai pipocar Nesse movimento eu quero ver gerar Galera gostosa vem correndo pra cá Se liga no passinho que é só pra te ensinar Dilar de ladinho, dilar de ladinho, dilar de ladinho Faz o quadradinho Dilar de ladinho, dilar de ladinho Sarrimim, diladim, 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 sarrimim, parou Faz o quadradinho, deixa o paredão tocar, deixa o bumbum rebobar Mexe esse bumbum, 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 ei Deixa o paredão tocar, deixa o bumbum rebobar Mexe esse bumbum, 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 vim com a dona Vou apertar o play e o paredão vai pipocar Nesse movimento eu quero ver geral pirar Galera gostosa vem correndo pra cá Se liga no passeio que a sal vai te ensinar Sarrimim, diladim, 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 sarrimim, diladim, diladim, sarrimim, parou Faz o quadradinho, diladim, 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 sarrimim, diladim, diladim, sarrimim, diladim, diladim, sarrimim, parou Faz o quadradinho, deixa o paredão tocar, deixa o bumbum rebobar Mexe esse bumbum, 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 vai Deixa o paredão, deixa o tundum retrovar Deixa esse bumbum, bumbum, bumbum Amigo, gelagem, gemadas, papoca, esse paredão, fim Vem pra adorar Diladim, diladim, sarre em mim, diladim, diladim Vem, papai, sarre em mim Diladim, diladim, sarre em mim Repressão, clínica recupera Que é a missão de razões Alucel, vem com a dona Alô, limpa e lucena Aumenta o saldo para não, papai É o passinho do pisando com a dona Olha só essa novinha que tem um rabetão Eu não sei quem parte, mas a bunda dela é o paredão Pisadinha, saliente, a dona que sabe fazer Botei passinho no piseiro Pra desafiar você Bota, bota pra descer Levanta a poeira Bota, bota pra descer Levanta a poeira Bota, bota, bota pra descer Levanta a poeira Bota, bota pra descer Levanta a poeira Ae, ae, ae Tô indo, ae, ae Tô indo, gato Ae, 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 ae Bota, bota pra descer Levanta a poeira Ae, 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 ae Bota, bota pra descer Levanta a poeira Ae, 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 ae Bota, bota pra descer Levanta a poeira Ae, ae, ae É bem que bem de passar Alô, que a missão, gravações, gravando tudo Mais um esporte Alô, Julio da D20 Ei, aperta o play Que a dona chegou Vem na pressão Só onde a lei dá Essa menina é treinada Ela é pura sedução Tá causando tumultu Tá prendendo o paredão Mas quando ela desce Com cara de sapadinho Fico louco Quando ela vem na onda Da gajadinha Gacha, gacha, gacha Gacha, 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 gacha Gacha, gacha, gacha Toma, toma, toma Toma, toma Gacha, 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 gacha Gacha, gacha, gacha Toma, toma, toma 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 Essa menina é treinada, ela é pura sedução Tá causando duvudu na brindinha do paredão Mas quando ela desce com cara de sapadinho Fico louca quando ela tem nada, agacha de agacha Agacha, 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 agacha Toma, 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 toma Agacha, 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 agacha Toma, 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 vai Vale que eslova, mistura que eu gosto Gigi flores, é detox, naturali Copa em turismo, é a minha agência de turismo É o piseiro apaixonado da sol Ei pai, tô esperando você voltar, vem Aqui estou eu, bebendo cachaça Mas fazer o que, se a vida é assim? Tô secando um litro, vivo de ressaca Na mesa do pai, esperando o fim E você nem liga, sempre me maltrata Até minhas amigas tentam me ajudar Mas meu coração se juntou com a alma E juntos só querem te encontrar Tá difícil de entender Eu não quero mais chorar Se eu só faço sofrer Vou beber até esperar Esperar você voltar Todo arrependido Falando que não presta Que estava iludido Esperar você voltar Implorando por um beijo Pois eu sei que lá fora Você só encontra o desejo Desejo dá e passa E quem fica é o amor E eu fiquei Chama na pressão E quem me deu É o piseiro apaixonado da sol Querem são gravações Gravando tudo Assiste.com E você nem liga, sempre me maltrata Até minhas amigas Até minhas amigas tentam me ajudar Mas meu coração se juntou com a alma E juntos só querem te encontrar Tá difícil de entender Eu não quero mais chorar Se eu só faço sofrer Vou beber até esperar Esperar você voltar Toda arrependido Falando que não presta Que estava iludido Esperar você voltar Implorando por um beijo Pois eu sei que lá fora Você só encontra o desejo Desejo dá e passa E quem fica é o amor E eu fiquei Esperar você voltar Todo arrependido Falando que não presta Que estava iludido Esperar você voltar Implorando por um beijo Pois eu sei que lá fora Você só encontra o desejo Desejo dá e passa E quem fica é o amor E eu fiquei Vem com a dona Alancel Gigi Flores Top em Tour Campo e Turismo A minha agência de turismo Te amar é bom Mas te esquecer vai ser melhor ainda Não adianta chorar Me pedir pra ficar Eu já tô decidida Não adianta chorar Me cansei desse shopping não molha Você não sabe se vim ou se vai Basta começar a briga boba Já diz logo que não me quer mais Só que dessa vez é diferente Dessa vez o jogo Entendeu Acabei de me olhar no espelho E descobri Que o amor da minha vida Sou eu Te amar é bom Mas te esquecer vai ser melhor ainda Não adianta chorar Me pedir pra ficar Que eu já tô decidida Vai ser melhor assim Pra você e pra mim Cada um pro seu lado Te deixou ser demais Te deixou ser demais Agora você faz Parte do meu passado Te amar é bom Mas te esquecer vai ser melhor ainda Não adianta chorar Me pedir pra ficar Eu tô decidida Vai ser melhor assim Pra você e pra mim Cada um pro seu lado Te deixou ser demais Agora você faz Parte do meu passado Eu me cansei desse jovem Não olha Você não sabe se ficou os vários Basta começar a briga boba Já diz logo que não me quer mais Só que dessa vez é diferente Dessa vez o jogo Que perdeu a porra toda Acabei de me olhar No espelho E descobri Que o amor da minha vida Sou eu Te amar é bom Mas te esquecer vai ser melhor ainda Não adianta chorar Me pedir pra ficar Que eu já tô decidida Vai ser melhor assim Pra você e pra mim Cada um pro seu lado Te deixou ser demais Te deixou ser demais Agora você faz Parte do meu passado Te deixou ser demais Te deixou ser demais A partir do meu passado Te amar é bom Que eu já tô decidida Vai ser melhor assim Pra você e pra mim Cada um pro seu lado Te dei chance demais Agora você faz Parte do meu passado Barreira Produções Ela é Daniel Perdigão Meu patrão Vem na sequência do Vá, Vá Com a Dora, Vá, Vá E ali são gravações Vou tá rolando o comentário que ele dava Me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer Tá ligado aqui com a dona Bota pressão Hoje eu quero Tu pelado Mordendo no meu colchão Toca pra nós e se vê Pode ser pra fazer Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do jeito que eu me amarro Eu jogo o rabo sequenciado Toma, toma, sequenciado Vá, pro quadro de quadro Eu jogo o rabo de quadro Eu jogo o rabo sequenciado Toma, toma, sequenciado Vá, pro quadro Ai, papai Campo em tur, Campo em turismo É a minha agência de turismo Meu amigo Everty É sim, sal Clínica recupera Tá rolando o comentário que ele dava Me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer Tá ligado aqui com a dona Bota pressão Hoje eu quero Tu pelado Mordendo no meu colchão Toca pra nós e se vê Pode ser pra fazer Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do jeito que eu me amarro De quadro Eu jogo o rabo sequenciado Toma, toma, sequenciado Vá, pro quadro Eu jogo o rabo de quadro Eu jogo o rabo sequenciado Toma, toma, sequenciado Vá, pro quadro De quadro Eu jogo o rabo, rabo Eu jogo o rabo sequenciado Toma, toma, sequenciado Vá, pro quadro Eu jogo o rabo de quadro Eu jogo o rabo sequenciado Toma, toma Aqui é a sequência do Vá, pro Vá, pro Mãe Ela, Tiago Dalmourdes Toninho C10, abrindo C10 Neto Júnior Equipadora Amigo, Gê, Gê, Mijê Modas Aqui é a pressão, viu, Pai? Quem chega dessa danada Movimenta, vem por cima Vem por cima, vai Sentando, rei, rei, rebolando Vai, vai Sentando, rei, rei, rebolando Quem chega dessa danada Movimenta, vem por cima Vai sentando, rei, rei, rebolando Vai, vai Sentando, rei, rei, rebolando Vai, senta não Olha, senta, não Olha o movimento que ela faz Jogando seu pontão no chão, 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 chão Chão, 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 senta Chão, 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 chão Senta Chão, 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 chão Senta Batida, 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 na mala, violência, no beat, ela senta e representa Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta mãe Contro, sampaio, é hit Estiga dessa danada, movimenta, vem por cima, vai Sentando, rei, rei, rebolando, vai, vai Sentando, rei, rei, rebolando Estiga dessa danada, movimenta, vem por cima, vai Sentando, rei, rei, rebolando, vai, vai Sentando, rei, rei, rebolando, vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Batindo novamente na mala, na violência no vídeo Ela senta e representa Senta, mãe Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, mãe Pedro Sampaio Ateliê Cíntia Roberto Lá no Maracana 1 Marque o som Lá na Jato é top 10 Ai, pago Batou Você é a dona Chamando a pressão, pique merda Clínica recupera O que os olhos não veem O coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê É que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem Não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda Com o meu amor, amor de quenga Eu sento Eu sento Eu sento Eu sento Assim é a gente Eu sento Eu sento Eu sento Assim é a gente Alô, céu Aqueles são gravações, vem com a dona O que os olhos não têm, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de Kenia Eu não quero que você se prenda O meu amor, amor de Kenia Eu sento, eu sento, eu sento Assim é a gente Eu sento, eu sento, eu sento Assim é a gente Ai pai, não, não vou nada não Mas eu sei que você gosta sim Amor de Kenia Tá, 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 tô, Teguadona papai Clínica, Kaline Ferraz Alô Vazquinha de Japa É 40 estúdio Alô Vazquinha de Japa Vem na pressão Não precisava ir tão longe Deixar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe, amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Tem sua boca beijando outra boca Dá um ciúme na boca Ai, 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 eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa E sua boca beijando outra boca Dá um ciúme na porra Ai, 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 eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Não precisava ir tão longe Veja outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, 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 né, eu bebo todas Ai, ai, eu vouっちゃ Ainda existe, amor Em sua boca brilho contra a boca Dá um ciúme, dá porra, ai, ai Aí eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Queles são gravações, tô gravando tudo Gigi Flores, Detox Naturale Grupo M. Dias Branco Repressão, pai, eu venho com a dona Meu patrão, tu é educado Vasquinho de janta, paredão, janta L, climatização É qualidade estúdio Bora, 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 boy Deve estar muito bom aí Pra você me liga nessa hora A sua foto não condiz Com o que você tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Operação Apenas a gente tem um amor a gente tá Apenas a gente tem um amor a gente tá Apenas a gente tem um amor a gente tá Apenas a gente tem um amor a gente tá Apenas a gente tem um amor a gente tem um amor a gente tá Ouvindo você falar de nós, ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente dá E ele tá no vivo a nós, ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente dá E ele tá no vivo a nós, ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente dá Lá o Ana Prado, minha linda, sucesso Se é sucesso, a dona faz Turma linda do gol do frado, o carregão do chefão Desce o júlio equipadora Solta o sopa aí, o Cé Solange Almeida Vem! O nome dela é pronta, sobrenome tô dentro Se o assunto é balada, ela não leva a falta, ela leva o talento Coitadinho do ex, que perdeu sua vez Quando ela chega, ela causa a boca, só uma, mas bebe por três Com as amigas ela fecha, toda trabalhando na beleza Perigosinha, sem perder, ela é sandinha Quando bebe, fica louca, 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 louca Perigosinha, tá cheia de malasinha Quando bebe, fica louca, 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 louca Perigosinha, ai, 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 ai Perigosinha, ai, 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 ai Vem com a dona, caldinha, meu amor E o sucesso que o manda Nome dela é pronta, sobrenome tô dentro Se o assunto é balada, ela não leva a falta, ela leva o talento Coitadinho do ex, que perdeu sua vez Quando ela chega, ela causa a boca, só uma, mas bebe por três Com as amigas ela fecha, toda trabalhada na beleza Perigosinha sem beber, ela é sentinha Quando o Beto fica louca, 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 louca Perigosinha, pacheia de malucinha Quando o Beto fica louca, 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 louca Perigosinha, ai, 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 ai Coitadinho do ex, que perdeu sua vez Quando ela chega ela causa pouca, só uma, mas bebe por três Com as amigas ela fecha, toda trabalhada na beleza Perigosinha sem beber, ela é sentinha Quando o Beto fica louca, 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 louca Perigosinha, pacheia de malucinha Quando o Beto fica louca, 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 louca Perigosinha, ai, 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 ai Vem mãe! Perigosinha, ai, 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 ai Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, nem levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe, o fundo do poço eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, nem levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Seis horas da manhã Eu bebendo virada Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer Reabatida do grave Batendo no paredão E o som desse piseiro Pisar no meu coração Eu já bebi tudo Que eu tinha pra beber Só não esqueci Quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz zoer Volta a beber Senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz zoer Volta a beber Senão eu volto a beber Eu vou voltar a beber Paio Vá de que eslova Mistura que eu gosto Vem com a dona A Israel na voz Favetão do JL Climatização Alô, rostinho de champa Seis horas da manhã Eu bebendo virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer É a batida do grave Batendo sem compaixão E o som desse pinceiro Pisar no meu coração Já bebi tudo Que eu tinha pra beber Só não esquece O que eu devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz zoer Volta a beber Senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz zoer Volta a beber Senão eu volto a beber Gigi Flores Detox Natural Ai Meu patrão Júnior da D20 Machos Fortes Alô Jorge Alancel Gol do Franco Meu patrão Marquinhos Caline Ferraz Alô minha amiga querida Clínica Repu-pera Hino B Fui Aram Abor 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 Como